Então, oi gente, meu nome é SamuKaGamer Hoje eu tô com meu amigo meu, que é meu pai E hoje a gente vai fazer um de cada um Nós dois, nossos carros, baterem aqui Tem que escolher dez carrinhos Eu acho que esse daqui vai ir muito rápido de roubar todos Eu acho É mesmo E Dá like no canal E compartilha esse vídeo Um Dois Três Quatro Cinco Ah, só vou escolher cinco Agora é só uma vez, papai Um Dois Três Quatro Cinco Pronto Cinco Com cinco Agora Meu pai contra ele Vai Pega Pega um carrinho pra disputar como eu Um, dois, três e... Um 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 mas eu vou fazer 1,2,3 e... 2,3 eu derrubei 3 agora meu pai derrubou nenhum nossa isso o que que é isso eles daqui já passaram de fase ahn não, esse daqui não passou de fase então ele vai ficar aqui, ele vai ser derrubado e o meu trator que pegou 3 vai passando de fase aqui agora eu vou escolher essa moto contra esse daí ah tá e faz, ele faz assim ó ah tava dentro da água mesmo e... 1,2,3 e... e... derrubei oi esse não passou de fase porque ele só derrubou 1 só de carne fraquinha agora é meu pai não não, ele vai ser derrubado ele não passou de fase não não, esse daí não passou de fase não derrubou nenhum cadê? ele... ah então, meu pai derrubou só 1 uau, que belezinha então, eu vou pegar esse contra... esse bombeiro sem graça sem graça que não faz nada não vou fazer de novo você só tem 3 chance que? esse é fraquinho sim ah, vou fazer uma... é outra chance nossa e só agora agora meu pai não passou de fase ele tá... derrubou um, dois, três quatro, cinco, seis sete o meu pai derrubou sete que isso? então então, gente já meu... agora meu trato trante contra... mosquinha esse já ele já e será que ele perdeu lá? não perdeu... disputou agora é minha vez eu vou passar um, dois três quatro cinco seis eu derrubei seis oi gente então nossa gente eu derrubei seis estátua o tanque eu comprei um lá em entradas mas eu sei entrar no dinário ele já derrubou seis que isso? agora é meu pai vai um, dois, três, quatro nossa derrubou quatro é ponto meu teto eu tenho que contra... ai meu Deus você já pegou quatro quatro e vinte nossa quatro e vinte agora é minha vez um, dois, três, quatro enterro depois já vai... vixe... foi fraquinho isso daqui óh... O carrinho final Um carrinho vai vindo Agora Um carrinho vem E se ele bater Ou algum carrinho vencer Alguém ganha Esse daqui foi fraquinho mesmo E agora Sabe o que eu vou escolher de novo? E um satélite Pegando Acorda Sobrou um Agora é o desafio final Quem consegue fazer isso? Eu vou pegar do Trapper Tank Agora é o desafio final Quem ganha do Trapper Tank Contra 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 quem? Ei Derrubei 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 Tchau 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 Tchau